rapaz bonito bonito a gente se acabando de trabalhar lá na juquira chega em casa a mulher dormindo rapaz tu me acorda me assustando rapaz alguém me segura o que foi minha filha vou passar mal o que foi? rapaz tira os pés sujos desse meu tapete rapaz tu não sabe porque eu tenho ciúme isso aqui é para limpar a pele ela é botina velha não rapaz eu pensando que era uma cobra lá com medo de cobra lá na juquira chega que tu dá um grito desse tu quer me matar é? por isso que nada para ali para que a gente tentando limpar e o homem sujando tudo rapaz minha filha tira bem que essa botina não aguento mais ela no meu pé esse couro vai ser minha filha cheira bem para ver se está fedendo e lá no serviço era uma gatilha de bicho morto ai ai rapaz 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 rapaz